Cinco procedimentos para você afastar as cobras da sua propriedade. Crie aves, primeiro procedimento. Meu irmão, principalmente patos. Os patos têm hábito de urne noturno. Eles caminham durante a noite e eles comem os pequenos filhotes das cobras. Galinha índia, galinha da Angola. Mantenha o local limpo. Segundo procedimento. Mantenha alimento dentro da geladeira. A geladeira, além de preservar os alimentos, meu irmão, é um excelente isolante de cheiro. As cobras são atraídas por cheiro de comida. Quarto procedimento. Depois do terceiro procedimento, meu irmão, esse aqui você... Procedimento. Esse aqui, meu irmão, é um equipamento sonoro por radiofrequência. Eles mandam os ratos embora de uma vez. Quinto procedimento. Pranta e citronela, meu irmão. Tudo que tenha cheiro forte em volta da sua casa. As cobras não gostam de plantas que tenham cheiro. Tomate, cebola, alho. O capim citronela é um capim excelente que é muito fácil de plantar. Ele tem um cheiro forte. Então ele afasta os animais peçonhentos. Se inscreva aí, deixa o seu like. Vamos juntos. Tchau.